O item 13, processo 48.52795-2013-17, recurso administrativo interposto pela CPFL de geração de energia S.A., em face do AI 418-TN-2028-ACESP, mediante o qual a Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo aplicou penalidade de multa em decorrência de irregularidades constatadas na PCH Caribobinha. O diretor relator, doutor Julião Coelho, informo que há pedido de sustentação oral. Contra o alto de infração 418, mediante o qual lhe foi aplicada a multa de R$ 3.600,00 em decorrência da constatação de irregularidades na PCH Caribobinha, a CPFL de geração interpôs recurso, o qual não ensejou reconsideração. É o relatório. A sustentação oral será feita pelo doutor Galdino Lamas, representante da CPFL de geração. Bom dia novamente, né? Só para registrar, esse processo, ele vem, é uma PCH de 1,3 MW, no município de Americana, no estado de São Paulo. Ele está fora de operação já há algum tempo e ela não possui contratos de comercialização de energia. E também não possui relevância eletroenergética para o sistema interligado nacional. A CPFL de geração detentou dessa concessão e, devido a problemas de detritos urbanos, essa usina saiu de operação. E na tentativa de retomar, depois de algumas tratativas com a Arcesp, tivemos a surpresa de um estudo realizado pelo DAE, que é o Departamento de Água e Energia Elétrica, subordinada à ANA, que fica no município de Piracicaba, para esse Ribeirão Quilombo, no qual apresentou, para a obtenção da LO por parte da concessionária, uma vazão de 839 m³ por segundo, para uma série histórica de 100 anos. Enquanto, pela vazão atual, os estudos da concessionária chegariam a 150 m³ por segundo, para uma série histórica de 500 anos. Tentou-se algumas reuniões técnicas, onde foi analisado esse relatório, e o ponto de discussão foi a projeção que se fez para os municípios ao redor desse Ribeirão. Nova Odessa, Sumaré, Hortolândia, no entorno de Campinas, teria o mesmo crescimento populacional de Curitiba e Porto Alegre. Então, foi ponderado pela concessionária um acompanhamento a cada cinco anos, se realmente se verificaria, porque não adianta só eu fazer um investimento adicional na usina para atender essa vazão, se essas prefeituras no entorno não fizer bolsões, piscinões, porque com a chegada das enchentes, devido à impermeabilização do solo, por esse adensamento populacional, iria lavar a usina. Então, nós pedimos esse acompanhamento, com troca de informações hidrológicas entre as duas, a concessionária e o DAE, pela área técnica, foi muito bem aceito, e a gente iria acompanhando em conjunto com essas prefeituras. Porém, a superintendência do DAE em São Paulo não acatou, não quis agendar reuniões, a CESP intercedeu também, mas na época não tivemos sucesso, e restou, vir até a SCG, pedir a extinção, então, dessa concessionária, pelo relatório que foi feito, ela se tornou economicamente inviável. E aí, o relatório da SCG foi solicitar à SFG, à CESP, aliás, um relatório desses bens, como estava o status operacional da planta e os ativos. Isso foi em maio de 2011. Respondemos em junho de 2011, e a CESP refez nova fiscalização, como um agente não colocou a usina na operação, emitiu essa multa, o valor até é bastante baixo, mas se trata de uma definição de que eu não consigo implementar algo que se tornou economicamente inviável. Então, ponderamos no recurso à CESP que pudesse aguardar a deliberação da SCG, e se ela, assim, considerasse, remetesse o processo para a NEL, foi o que acabou acontecendo. A tramitação entre a SCG e a SFG acabou acontecendo agora, no dia 9 de maio, a fiscalização na usina, pela equipe técnica da SFG, e a concessionária vem ponderar, nesse momento, que se cancelasse, encerrasse esse processo, aguardando a deliberação técnica que está instruída, já desde 2010, junto à SCG. Essa é a nossa ponderação. Procuradoria. Não houve pedido para dizer. A multa foi aplicada em razão de a PSG com a Rio Bins não estar em operação desde janeiro de 1996, devido à grande quantidade de detritos que obstruem a tomada de água. Alegou a CPFL geração que, em 2011, formulou o pedido do ANEL de desativação da usina, o que, apesar de verídico, não tem o condão de elidir a infração cometida continuadamente durante 15 anos. Sustentou ainda a CPFL geração que o auto de infração seria anulo, eis que lavrado em prazo superior a 45 dias, argumento que contraria o disposto na súmula 12 de 2009. Por fim, cumpre negar provimento ao pedido de conversão da multa em advertência, eis que a infração deixar de operar usina cuja exploração lhe foi otorgada não é de pequeno potencial ofensivo. Disposto, considerando que constitui o processo em tela, voto por conhecer do recurso interposto pela CPFL geração contra o auto de infração 418, acesso e negar de provimento. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Para o campo, ele decidiu por conhecer do recurso interposto pela CPFL geração contra o auto de infração 418, negar de provimento. Próximo item. Próximo item.